É na palma da mão, vou te sorrir na calma do nosso É no sol da porta, é na palma da mão É no sol da porta, é na palma da mão Vou te sorrir na calma do nosso Minha felicidade! Saúde, filha da garganta É na palma da mão E no compasso dessa luz Volta, é na palma da mão É na palma da mão É na palma da mão E no compasso dessa luz Volta, é na palma da mão É na palma da mão É na palma da mão Volta! Seu risco da garganta É na palma da mão É na palma da mão Volta, 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 foi te sorrir na calma do nosso Eu quero um coral maravilhoso Porque se não, gente, infelizmente Eu vou ver amanhã assim mesmo Vai lá Olha aqui, ó É na sola da bota É na palma da mão Aí, ó, assim Baixa a mãozinha Coloca na palma da mão É na palma da mão Um, dois Baixa a mãozinha Um, dois É só dois, obrigado Vem, querida Um, dois Todo mundo junto, vai Um, dois Agora tentando É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão É na palma da bota É na sola da bota É na palma da mão Última vez a mais É na sola da bota É na palma da mão É na sola da bota É na palma da mão É na palma da mão Solte É na sola da bota É na palma da mão Quinta coisa do batom Minuto É na palma da bota É na palma da bota É na palma da bota A CIDADE NO BRASIL